Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Marcos, sou motorista de aplicativo aqui na cidade da Grande São Paulo, galerinha. Hoje eu vim mostrar o meu dia aí na prática, falar um pouco a respeito desse dinâmico, né? Olha, vou falar pra você, viu? A Uber, cada dia que passa, com uma surpresa diferente. Mas bora lá, galerinha, acompanhar meu dia. Bom, galerinha, já tô aqui na segunda corrida do dia, né? Aquela primeira corrida ali, como eu imaginava, foi pra estação. Esse horário sai muitas pessoas pra estação, entendeu? São aquelas corridinhas de 10, 15 minutos. Vocês podem ver aí na frente, né? O céu carregado, aquela chuva forte. Não tem ninguém na rua. Mas eu comecei, na verdade, 4 e meia hoje, mas demorou meia hora pra tocar a primeira corrida aí. Mas assim, é um horário bom pra trabalhar lá, é um horário gostoso. Mas tem que tomar cuidado e filtrar ali, legal, bacana, entendeu? Saber filtrar as corridas. Mas foi um casalzinho gente boa. Tô chegando aqui pra pegar a segunda corrida. Provavelmente, essa corrida aqui tem cheirinho de estação também, porque... Pelo tempo que apareceu pra mim aqui, uma corrida de 10 minutos. O dinâmico já tá explodindo aí, graças a Deus, porque tá chovendo, né? Cadê o rapaz? Eita, eita. Rapazinho, não tem ninguém aqui. É, não tô vendo ninguém aqui. É, não tô vendo ninguém aqui. Eu vou esperar aqui, galerinha. Daqui a pouco eu retorno com vocês aí. Cadê o rapaz? Fala, galerinha. Voltando aqui pra pegar um passageiro aqui. Próximo da Avenida Sorocaba aqui. Capuava. Olha, vou falar pra você. O que a Uber tá fazendo é uma tremenda de uma sacanagem esse negócio do dinâmico, viu? Acho que deve ser a passageira aqui à esquerda aqui. Bom dia, Tatiana. Fala, galerinha. Voltando aqui. Acabei de encerrar essa corrida aqui no clube de campo. É, pra vocês verem aí. As pessoas falam que vida de Uber é fácil. Será que é tão fácil assim? Olha onde eu vim parar aqui. O lugar não tem nada. Fui na última ruinha do... Na última ruinha que tem aqui. Lugar totalmente parado. Totalmente deserto. E ruim pra sair daqui, viu? Cheio de buraco. Cheio de coisa. Olha, eu vou mais pra frente aí, gente. Nós vamos conversar a respeito dessa dinâmica aí que... Só me deu dor de cabeça essa nova dinâmica da Uber aí. Eu vou... Vou tentar sair daqui. Pode ver que só tem mato aqui. E lugar muito afastado. Mas daqui a pouco eu retorno com vocês aí. A gente... Vamos se falando... Vamos se falando um pouco mais aí, galera. Fala, galerinha. Então, eu resolvi dar uma parada... No meu dia aqui, né? Parar de... Continuar gravando aqui pra... A gente conversar um pouco aqui, né? Pro vídeo não ficar muito longo. Então, eu tava pensando aqui, né? Essa nova dinâmica da Uber, né? Eu tenho pra falar o que eu acho a respeito disso. Vocês, motoristas aí, não se apegam muito a isso não, entendeu? Corra atrás da sua meta do dia, através do... Corra atrás do seu dinheiro, mas esquece isso aí. Porque, assim, aplicativo nenhum... Nenhum... Aplicativo nenhum no mundo está aqui pra nos ajudar. Esquece esse negócio de ajudar, tal. Não tá aqui pra ajudar. Principalmente a Uber. Eu... Eu faço Uber. Mas, assim, quem corre pela 99, se vê que a 99 tem bons ganhos... Continue rodando pela 99, dê preferência pra 99. O aplicativo que te ajuda. Lógico, a Uber me dá um valor bacana, isso, bastante corrida. Pra mim, é útil nessa questão. Dar muitas corridas em questão de valores. Porque, olha, eu vou falar pra você o que a Uber anda fazendo. Olha esse dinâmico aí. Ontem. Olha ontem. O número tudo bonitinho, multiplicador. Certo? Agora, olha hoje. Olha hoje. Entendeu? Tá aí, mas cadê? Entendeu? Aí, a Uber hoje me deu uma corrida no dinâmico. Com 1.1. Nunca existiu 1.1. Nunca existiu. Agora tem isso. Agora de 1.1. Daqui a pouco vai ter 1.0. E assim vai. Então, assim, você vê que o aplicativo tá no sacaneando. Olha hoje. Eu dentro do dinâmico. Entendeu? Olha aí agora. Eu dentro do dinâmico. Entendeu? Me dá uma corrida sem dinâmico. Eu não aceitei. Lógico. Eu não peguei. Porque eu sou dentro do dinâmico. Tá com uma corrida sem. O dinâmico explodindo. Você entende? Aí agora me deu essa corrida aí. Sentido a Osasco. Entendeu? Olha o dinâmico. Eu vou pegar uma corrida dessa. Diante de chuva. Trânsito. Lá pra Osasco. Entendeu? Eu ainda comentei com o passageiro. O bobo quem pegou. Porque você vai lá pra longe. Pra Uber descontar metade da corrida. Um valor que... Por isso que eu falo. Fala uma coisa aqui. Você, motorista. Que conhece seu bairro aí. Entendeu? De ponta a ponta. De preferência pra rodar hoje em dia. Dentro dos bairros. Não fique nesse negócio de corrida longa e tal. Eu faço meu dia praticamente só rodando no ABC. Eu sei que tem motorista aqui posta. Que foi pra Osasco. Que foi pra não sei onde. Não tem necessidade disso. Você gasta combustível. Tem um desgaste do carro. Entendeu? Tem uma série de coisas. Então assim, tem preferência pra rodar nos bairros. Se você conhece, entendeu? Roda nos bairros. Porque... Deixa eu tirar essa máscara aqui. É a 99 com chamadas via WhatsApp. É a Uber que vem agora com... Escondendo o dinâmico da gente. Onde vamos parar? Então assim, é muito complicado. Então assim, esqueça o dinâmico. Não se apegue a dinâmico, entendeu? Sabe? Ah, tirou. Não. Não se apegue a isso. Saia pra rua pra fazer o seu dia. Entendeu? Pra ganhar o seu dinheiro. Pra bater a sua meta. Esquece esse negócio de dinâmico. Porque isso aí é só o começo. Não pense que o aplicativo vem aqui pra nos ajudar, não. Tarifas lá embaixo. Entendeu? Você pega a corrida do valor de 5, 6 reais. Pra colocar um carro de 30, 40, 50 mil aí na rua. Entendeu? Ou pagar aluguel igual muitos pagam. E a gente sabe que é difícil. Então esquece. Não se apegue a isso, entendeu? Não se apegue a isso. Se a 99 tá melhor pra você. Porra pela 99. Eu igual falei. Eu faço Uber porque toca muito pra mim. Entendeu? Tal. Isso e aquilo. Mas pra você tá melhor o teu aplicativo. Pra ir pra outro aplicativo. Porque olha. Essa aí é hoje de manhã. A hora que eu fui ligar o aplicativo e eu vi. Não. É só você ver. Eu tô deixando aí as comparações aí. O de antes. Vai olhando. Entendeu? Acompanhando aí que vocês vão ver. O dinâmico de antes e o de agora. Aí você tá dentro do dinâmico. Tô com uma corrida no valor de 1,1. Sendo que naquela área. Que nem eu conheço aqui. Os bairros de ponta a ponta. Você sabe que de manhã batia 2,0. 2,5. Entendeu? Aí me bate 1,1. Mas tudo bem. Eu não me apego a isso. Graças a Deus. Já fiz o meu dia. Entendeu? Então assim. Esquece isso aí. Sai pra roupa fazer o seu dia. Que é a melhor coisa. Beleza, galerinha? Esse foi o vídeo de hoje. Beleza? Espero que tenha gostado aí. Quem não é inscrito no canal aí. Se inscreva. Já deixa o seu like aí. Pra poder fortalecer o vídeo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser.